Em 2015, o Gessé decidiu entrar para a área da dança, sendo um dos pioneiros no Ceará a dar aula de baby class em escolas. Bom, então, eu comecei a minha vida na dança por volta dos meus 5 anos de idade. E na minha casa, quando eu morava com minha avó, eu tinha um grupinho de dança que eu fazia com meus primos, irmãos e tal. E aí, desde então, que eu me entendo por gente, a gente começou a montar coreografias e dançar nos mercadinhos. Nas farmácias, em troca dessa visibilidade, né? De eles conhecerem a arte da dança. Eu ainda não tinha essa proporção que é hoje a dança, mas sempre a gente tinha esse intuito de levar a arte, mesmo ainda não sabendo o que era a arte em si hoje para mim. O que o Gessé não esperava é que a dança em sua vida iria muito além das aulas em que dava nos colégios. Essa arte iria lhe trazer futuramente uma filha. Quando eu me dei conta, eu já estava dentro da escola fazendo aulas como profissional, com a professora que me ensinou o que eu sei hoje. E através desses ensinamentos dessa professora foi que eu consegui passar os ensinamentos para a Cecília. A Cecília veio de uma família que também foi morar na minha rua e essa família participou do grupinho de dança que eu tinha na minha casa, os irmãos. E quando a mãe ficou grávida, ela não tinha condições de ficar com a criança, ela queria doar, jogar. Mas eu não pensei duas vezes, eu pedi para ficar com ela, porque acharia melhor, porque até eles iam ficar mais próximos. Só que desde quando ela nasceu, a gente não teve mais contato com a mãe, mas eu consegui registrar ela no meu nome, hoje ela é legalmente minha. E a dança, ela me trouxe a Cecília, como também a Cecília me trouxe mais ainda a dança. E hoje você olhando para ela, ela com 15 anos já, com uma trajetória muito bonita na dança, quais os principais sentimentos em torno disso? Não só de dever cumprido, né? Ainda tem muito a se cumprir, mas de gratidão, porque eu acho que ela mudou totalmente o meu sentido de vida. Eu acho que se eu não tivesse encontrado não só a Cecília, mas também a dança, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje. Pouca gente sabe, mas além de repórter, eu também sou bailarina, assim como a Cecília, que vem trilhando um caminho lindo na arte. Se inspirando desde sempre no pai, a Cecília, que já tem 15 anos, cresceu admirando e praticando a arte do balé. Aí ele me levava na escola, eu ficava lá quietinha, ficava vendo ele dando aula, aí foi aí que eu comecei. E aí, tu vendo esses bailarinos, tu já sabia que queria traçar esse caminho? Sim. E tem sido um caminho de muito sucesso. A Cecília vai viajar esse ano para o maior festival de dança do mundo, que acontece na cidade de Joinville. E o Jessé e a filha precisam de ajuda para realizar esse sonho. E a gente precisa sim dessa ajuda de passagens, de hospedagens, de estar com rifas, a gente também vai fazer uma vaquinha solidária. Quem puder ajudar a realizar o sonho meu e da Cecília, mais dela do que meu, porque o meu sonho é o sonho dela. Então, se é o sonho dela estar lá no Bolshoi, a gente vai correr atrás, a gente vai persistir e não desistir. Cecília, só para a gente finalizar, como é dançar junto do teu pai? É, é muito legal. E aí, eu vou fazer o seu trabalho.